Inclusive o plástico veio justamente quando se matou muito os elefantes para extração de marfim. Você conhece essa história, né? Essa em si não, pode contar pra gente. Sério? Ah, mas como assim? Opa, vamos lá! O surgimento do plástico... Uma, assim, como é que o plástico, o polímero sintético, aquele que veio do petróleo, o início dele foi lá atrás, quando se matavam muitos elefantes para extração de marfim. E o que que fazia com o marfim? Cara, quase tudo. Desde bola de bilhar, que era muito... Dominó, né? Tudo que você possa imaginar, né? Piano. É, e aí esses animais, por consequência, tiveram uma queda. A tal da cartaruga, de pente, né? Sim. Então a mesma coisa, aquele pente que o seu avô tinha em casa, marronzinho, né? É dessa geração. A madriperla, que foi usada, né? É muito em, sei lá, uma fivela de cabelo. Então, se extrair esses produtos na natureza, o plástico, ele entrou justamente para deixar de matar tanto desses animais, né? Por conta da queda, não era por consciência ambiental, mas vamos lá, né? Até porque seria meio paradoxal, né? O plástico veio para não matar muitos animais. Opa! Mas ele teve uma substituição importante, né? Não, com certeza, nesse contexto fundamental. É, então, por exemplo, a injeção... E barateou também. Porque é muito mais caro você, sei lá, matar um elefante do que você produzir lá o polímero e produzir as coisas. Tudo bem que a gente evolui, né? A gente tem uma, eu acho, né? Uma evolução nesse sentido de... É, eu penso mais no sentido que acharam que valia mais a pena economizar, porque o ser humano nesse sentido de evoluir já não me convence tanto, assim, algumas coisas continuam até hoje. É, mas assim, foi importante esse nascimento desse material. Exemplo, pergunta para uma tia, sei lá, tia-avó, se você tiver. E não muito tempo, a minha mãe, eu acho que já falou essas coisas. Se vacinavam crianças, né? Em escola ela lembra disso com uma injeção só de vidro e era para todas as crianças. Então, quando esse descartável veio, ele veio para contribuir também para a saúde. Sim. O problema é que a gente abusou um pouco de... Não é que abusou, né? Digamos que a gente quis facilitar demais essa vida moderna. Pois em tudo. Pois em tudo, mas não pensou ao mesmo tempo que colocava no mercado o que que ia fazer. Então, você onera o município, onera o estado. Se você produz muito resíduo e eu não, eu pago da mesma forma. Em todos os sentidos, financeiros, através dos impostos e por qualidade de vida. Por isso que a empresa foi cobrada. Opa, pera aí. Se você está colocando isso, também faz parte do seu negócio ser responsabilizado por retirar esse material. Olha que bacana. E isso a Europa já faz desde a década de 90. É. Né? O Japão nem se fale. Pois é, o Japão com certeza. Um bom exemplo. Lá você leva multa se você jogar alguma coisa na rua, né? E aí, é muito bonitinho. Porque ele separa uma tampinha do restante. Ele realmente faz a separação. Os caminhões são diferenciados. A gente ainda, infelizmente, pega tudo isso e bota num computador. E a gente precisa valorizar esse material, né? A Alemanha também já é um bom exemplo. Pra quem aí é da área e gosta de estudar, né? Dá uma olhadinha lá. A CETESB até tem essas informações no site. Tem as cartilhas de educação ambiental pra você ler tudo isso que eu tô falando. Bacana. No site da CETESB. Da CETESB. Ou joga lá no oráculo, né? No Google da vida, cartilha ambiental, CETESB sobre resíduo, logística reversa, sobre pesca sustentável. Tem várias coisas bacanas. É isso aí. Pois é. Eu não sabia dessa história, não, do plástico ter surgido por conta do marfim. É. E o que eu sabia é que... 1800, alguma coisa, agora eu não lembro. Mas é lá um século até. Sim, e tem uma teoria que diz que o surgimento do plástico é algo natural. Visto que surgiu através do ser humano, né? Então, é uma teoria meio doida, mas que diz que tudo que tá acontecendo com o planeta, mesmo nesse sentido de micro-resíduos e tal. Eu falei sobre isso com o biólogo Edu num episódio do Zoação Podcast, que é um outro podcast que eu tenho. Esse eu não assisti, esse eu vou ver. Esse a gente não grava, por enquanto a gente só fez o áudio, né? Mas tá disponível no Spotify. Então, essa teoria, ela basicamente diz que o plástico surgiu no planeta de uma forma... da mesma forma que o ser humano evoluiu naturalmente, né? Foi ficando mais esperto, foi se desenvolvendo, fazendo do jeito que fez, mas naturalmente. O plástico também surgiu naturalmente e ele vai acabar fazendo parte do ciclo da vida no planeta. Enfim, é meio doideira essa teoria. Vou lá, não tenho uma opinião que eu não corri. É, então, mas é louco você pensar isso, né? Porque o que sustenta também é que cada vez mais os seres vivos, eles vão acabar incorporando no corpo deles micro-lixo, micro-partículas de plástico, sem querer, né? O negócio vai fazer parte da composição do nosso corpo, já deve fazer, e a gente não tem controle sobre isso. O que isso vai mudar na nossa composição genética, por exemplo, né? E você sabe que a área ambiental, as engenharias, as gestões, sei lá, essas áreas, começaram com os grandes problemas ambientais, né? Então, você tem Bhopal, que matou muita gente por conta de um processo produtivo. Bhopal é na Índia? Na Índia, mas tem vários casos. Fukushima, né? Você tem Mianata, a história do mercúrio na água. Aqui também a gente pode gravar uma outra coisa que é eu. A conversa vai longe. Outro dia, pessoal. É, né? A história de não comer os... Cação, por exemplo, é da acumulação do mercúrio. A história de não comer... É. Tem vários bichos aí que a gente pode... Depois a gente pode falar por conta dessa bioacumulação. Mas, por exemplo, a gente só aprendeu depois, infelizmente, que esses grandes desastres aconteceram. Pois é. Então, quando a gente fala de microplástico e quando a gente fala de resíduos de forma geral, né? Nem vamos só falar de um... A gente vai aprendendo com o tempo, né? Tanto o lado positivo de o que fazer agora com esse material, que é o que as indústrias precisam pensar no eco-designer. Quanto mais composição... É que eu não tenho um exemplo aqui. Mas, por exemplo, você tem uma caixa de acrílico e aí você tem uns parafusos e embaixo é um outro tipo de plástico. Quanto mais material, mais difícil fica pra gente reaproveitar isso depois. Então, precisa começar a pensar numa embalagem que favoreça a cooperativa. Unificada, talvez, né? Que amplie a reciclagem, que não vire um microplástico, de repente. Então... Que doideira isso, né? Quando que o pessoal ia pensar nisso lá e agora é uma coisa que... Olha, eu trabalho com isso há 15 anos. Há 15 anos atrás, a gente não falava do pós-consumo. Não tinha a política nacional. Ela entrou em 2010. O que a gente produzia? A gente produzia peças plásticas, mas de uma forma que atraía o consumidor. Que conservasse o alimento, que conservasse a medicação, que conservasse o produto, mas visando essa segurança alimentar ou essa segurança do farmacêutico, mas também ali no apelo da estética. Nunca no pós-consumo, né? Essa mudança de agora, infelizmente, é que a gente tá atrasado. É, é aquilo. A mudança, ela já é gradual, ela já é lenta. E a gente ainda contribui dando aquela atrasada, né? Dando aquela... Pois é. Aquela puxada no freio, em termos ambientais aí. Ok?